Tudo bem com você? O senador Omar Aziz, do Amazonas, você conhece muito bem, né? Ele presidiu a CPI da pandemia, a CPI da Covid-19. A CPI que, infelizmente, por causa desse cenário de caos, esse cenário dominado pela extrema-direita com o aparelhamento do Estado brasileiro pelo Bolsonaro realmente impede, impediu e impede que a justiça brasileira tenha minimamente condições e coragem de aprofundar as investigações e punir aqueles e aquelas responsáveis pela maior tragédia brasileira das últimas décadas, talvez da história brasileira, que são mais de 650 mil mortos da Covid-19. E o Bolsonaro, grande parte de seus apoiadores dentro do governo, ministros, secretários, parte da mídia, são responsáveis. Mas esse cenário, repito, não permite, nesse momento, de forma nenhuma, o Aras, o engavetador-geral da República, levar adiante as investigações e punir aqueles que deveriam ser punidos, várias autoridades da República. Dito isso, vamos destacar, novamente, Omar Aziz, o senador da direita brasileira, do PSD do Amazonas, que já foi governador do Estado do Amazonas, foi o 46º governador, é senador da República. Agora ele cai fora, ele vai ter que correr atrás da vaga agora para voltar ao Senado. teve uma participação, repito, importante na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito lá do Senado, destacada, juntamente com outros senadores importantes do PT, Rede Sustentabilidade, Humberto, Humberto do PT lá do Pernambuco, foi importante para caramba. Dito isso, o Omar Aziz não está gostando, como vários políticos do PSD de Kassab, da escolha do Eduardo Leite, Eduardo Leite, governador lá do Rio Grande do Sul, para ser pré-candidato, depois candidato pelo PSD. A resposta que o Omar Aziz deu, realmente, muito interessante, politicamente falando, e claro, a gente vai agora compartilhar com você. Está aqui, ó. Dê o like, dê o gostei, vai, por favor. Omar Aziz sobre Eduardo Leite do PSD. Meu candidato é o Lula. Está aí a foto que nós colocamos na capa, o Aziz e o Lula. E aqui a matéria. O senador Omar Aziz, PSD Amazonas, que presidiu a CPI da Covid no Senado, voltou a declarar, nesta segunda-feira, 14, seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A declaração, feita para a Veja, ocorre depois de Rodrigo Pacheco abrir mão da candidatura à presidência pelo PSD. Com isso, o líder das siglas, Gilberto Kassab, estaria trabalhando para tornar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, o candidato do partido à corrida presidencial. Palavras do Aziz. Abre aspas. Minha posição já foi colocada lá atrás. Podem fazer cem reuniões. Podem entrar cem pessoas do partido. Para mim, está sendo indiferente. Meu candidato é o Lula. Então, está aí Omar Aziz, senador da República, pelo PSD do Amazonas, dando uma resposta ao presidente do PSD, o Kassab. Escreva o teu comentário, se inscreva no canal, dê um gostei. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.